Fala, noção rubro-negra! Hoje é dia de jogão, hein, galera? Flamengo e defensa definem quem vai para as quartas de final da Libertadores, galera. Mas antes de falarmos um pouquinho sobre esse assunto, deixa aquele like aí, beleza? Já chega se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo. É sempre muito importante para ajudar. É chato pedir, mas é sempre muito importante para ajudar o amigo aqui, beleza, galera? Depois da vitória do Flamengo por 1x0 contra o Defensa, na Argentina, as equipes voltam a se enfrentar hoje às 9h30 no Mané Garrincha, em Brasília. A equipe rubro-negra tem a vantagem de poder empatar e se classificar para as quartas da Libertadores. Quem avançar enfrenta o vencedor do confronto entre Inter e Olimpia, que empatarem no primeiro jogo em 0x0 no Paraguai. Além das atrações dentro de campo, a grande novidade desta partida é a volta da torcida. Já foram disponibilizados os ingressos para 25% da capacidade do estádio, para apenas as pessoas que já tenham tomado as duas doses da vacina, ou que apresentem exame PCR com resultado negativo. A transmissão da partida fica a cargo da Fox Sport, galera. E o Mengão vai ter hoje como novidade o retorno do Bruno Henrique e Rodrigo Caio, que ficam novamente à disposição após passagem pelo Departamento Médico. Rodrigo Caio, diga-se de passagem, vive lá. E se forem confirmados no time titular, a tendência é que Michael volte para o banco e Gustavo Henrique e Léo Pereira disputem uma vaga na zaga. A gente tem, galera, de desfocos para a partida de hoje, Tiago Maia, que será poupado, Pires da Mota, com dois no tornozelo, e César também está há um bom tempo no Departamento Médico. E a provável escalação, galera? Ainda não confirmada, lógico, porque é sempre uma hora antes, mais ou menos antes da partida. Mas a provável escalação fica com o Diego Alves, Isla e Felipe Luiz como laterais, aí Rodrigo Caio e Gustavo Henrique ou Léo Pereira como companheiro de zaga, meio campo com Arão e Diego, mais à frente Everton Ribeiro e Arrascaeta, e no comando de ataque, Bruno Henrique e Gabigol. E aí, galera, vocês fariam alguma coisa diferente dessa escalação? Comenta aí embaixo, o Mengão vai ganhar de quanto hoje? Comenta aí embaixo também, beleza? Saudações, rubro-negras, e até a próxima!